Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do nosso canal Curtindo a Folga Comigo o Fabrício Rábio que vocês já conhecem Galera, hoje estou com um amigão aqui, está vendendo no mercado agora Nelson, de Tijucas, depois eu mostro para vocês, ele tem o A113 azul Conheço ele há bastante tempo, desde que eu vim para a estrada praticamente conheço ele A gente ficou no toco, que é uma gira de caminhoneiro, a gente ficou no toco Que é ficar sem carga, só que ele está carregado para fazer um vira que a gente chama Que é o que? Que não é para o destino que a gente queria ir, né Nelson? Mas é só para não ficar parado e fazer um dinheirinho, né? É, e eu estou realmente sem carga, esperando chegar a segunda Mas sábado já foi, então está mais perto do que longe agora, né Nelson? Mas são carros, igual de São Paulo São carros, aí eu estou esperando uma carga para o Rio Grande do Sul, né? Como sempre Agora a gente está indo no mercado comprar alguma coisa, um gordurame Ontem ele que fez o almoço, hoje eu que vou fazer Vamos ver se eu consigo fazer bom igual ele fez ontem, que estava bem bom ontem Aham, sim Vamos lá Já encontrei mais um amigo aí, o Marcelinho Dá um oi aí, Marcelinho, para a galera Opa, e aí Fabrício, é nóis E o filho dele ali, como é que é? O Vitinho Vitinho, Vitinho, vamos chamar de Vitinho, mas não dá para chamar de Vitinho que é grandão Ele tem que ser Vitão, né? Ah não, Vitão é um cantor, né? Aí, a 112 dele Do Marcelinho, top Ah, Marcelinho, estava sem para-choque? Estava sem para-choque Agora ele está pintando, hein? Vamos pôr o para-choque, o envolvente novamente aí Ah, tá, tu tem aquela parte aí? Tem ali em cima da Saverinha Ah, está ali, ó Daí, olha o Saverinha do homem aí, que bonita É aí Raridade Vai, eu sou apaixonado de Saverinha do quadradinho, cara, sério Ele está o envolvente, olha Top Tá aí Todo Todo caminhoneiro tem que ser meio mecânico, né? É, tudo, tudo Tem que fazer tudo no caminhão, né? E aí, você acha que está ficando bom? Valeu, vamos lá, galera, no mercado Ó, lá está o meu, né? E aqui está a 113 que eu falei do Nelson Que eu falei que ia mostrar Aí 113zão Esse aqui tem um ronco mais bonito E não é frouxa, né? Não é frouxa Tá doido A barraquinha do Nelson Aí, então vamos fazer aqui porque o sol já está subindo, né? Já? Já, o sol já está subindo Fazendo a minha lá sem barraquinha Aí, galera, ó Calabrezinha Queijinho, palmito, ketchup Alinho, ó Eu vou fazer um mexidão Vou botar na panela Depois eu vou largar aqui, ó Já queimei Nunca tinha usado Ó, Nelson, acho que faz uns dois anos que eu tenho isso aqui Nunca tinha usado, você acredita? Uns dois anos Vai sair uma comida da hora Ele ia fazer um arroz Mas nós compramos o pão Para comer com o pão Está tudo certo Cervejinha Estamos de folga, né, galera? Seja consciente É, é, é Tome quando não, né? Não está dirigindo Beleza? Só de folga, né? Só de folga, né, tio Nelson? Falei tio Nelson porque os 68 ali As comidas boas é tio Nelson, né? Mas é, me chamam tio Nelson também É? É, vai dar bom Também me chamam tio Nelson Vai ser um entreveiro Só que a única carne vai... Tipo um entreveirinho, né, mas vai ter até o palmitinho, né? Ó, queijinho Ele tá doido Ó, galera Dei uma cozinhada aqui, né? Agora eu vou botar aqui Para nós montar E botar no fogo de novo Fica tipo um entreveiro Só que só de linguiça, né? Deixei bem grande a cebola, ó Ó Agora eu vou montar o queijo O orégano aqui O palmito por cima Até palmito Nós estamos chiques, hein? Você tá maluco? Nós estamos muito chiques Nós estamos de patrão aqui Lavei a mão, tá, gente? Lavei a mão Palmitinho, né? Parece que nós é amarajá O queijinho vai derreter Enquanto dá mais uma fervidinha O palmito e o queijo Só esquentar, né? Não precisa Lavei a mão Aqui, né? Agora aganozinho Para dar aquele cheirinho, né? Agora eu metendo no fogo, hein? Vamos meter com cacetinha Tá dando Lá no centro de fala cacetinha, né? Vocês devem conhecer por outro nome, né? Não cacetinha Valeu, galera E ficou pronto, galera Agora aí, ó Nelson Vai gravar Vai gravar Ó, tô doido Vai montar o pãozinho dele Não, que eu vou mostrar Ketchup, pimenta, maionese O meu tá pronto ali Eu sou esganado, né? O meu eu já deixei pronto Não, olha aqui, hein? Que bonito que ficou Não deixei derreter tanto o queijo Porque senão ia Talvez queimar embaixo, né? Mas olha que bonito que ficou Ficou top, tá? Não, bonito, né? Vamos ver como é que ficou de sal Que agora a gente bota um pouquinho de sal, né, Nelson? Não, mas ó Isso é legal Que a gente não provou ainda Mas qualquer coisa A gente bota um pouquinho de sal E já é aura Não, aí Top, né? Parece que é isso de rodeio, né, Nelson? Tá Não, matou a pau, né? Ó, o Nelson sabe fazer vídeo Ele tampou a marca do produto Certinho Eita Então Agora, galera Do que dá folga Top, Nelson? Show Vamos, dale Vou comer Ó, aí A gente já comeu, ó Já comemos Fazendo um ar Fazendo um arzinho Vai pra bateria Já vai ir? Tá, tá Show Mostrar um barulho aqui pra eles É o barulho mais bonito que tem, né, Nelson? Estamos super comidos Acertou Ah, miserável Eles estavam me contando Pra Manaus Rondônia Tudo que já foi com ela, né, Nelson? Então já é bem andado Só dar uma ajeitada Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Com o meu amigo Nelson Nelson É uma boia top A gente ficou ontem Juntos Já sexta, na verdade Sexta, sábado Domingo Ele agora vai pro Vira dele Que a gente está expulsado Daí eu vou ficar esperando Carga pra amanhã Papai do céu Abençoe Que seja só Não fique Aleluia Viajada, né, Nelson? Tá? Tamo junto Seja visível Inimigo na estrada, hein? Tá? Obrigado por participar do vídeo, hein? Valeu, pessoal Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo Não esquece de curtir Compartilhar e comentar Fui